Quantas bananas, cara? Como o cara tem tanta banana? E Alan, cara? Não tô nem perto de vocês. Que banana que é minha que você tá vendo, mano? Deve ser outro. Deve ser o sovietão, velho. Eu não tô vendo sua banana, não, cara. Que isso, mano? Ah, eu caio na banana de alguém. O cara é o rei do... Opa, é perigoso, hein, mexe? Não, calma aí, velho. Ó, na moral, vocês guardam pra mim o casco vermelho, né? É incrível. Eu taco em quem tá na minha frente, velho. Ah, vai tomando seu culto. Você não deixa o meu... Que isso, mano. Tô bravo, velho. Ai, caí na minha própria bomba. Parabéns, mano. Parabéns, mano. Nossa, eu achei que eu ia pegar...